Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi Vire, me revira, não é o pai, me arde Tudo é do arcada, não é o arcada de subir E eu também João Gilberto falou E no meu corpo ficou Quem é, quem é esse, quem sou Somos chineses Moremos a pele, agora não, amanhã Nosso futuro verá sair, guardião O pirajarás, mil carinhas, cantinho Vira que eu vi, vira, 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 vira que eu vi Vire, me revira, não é o pai, me arde Tudo é do arcada, não é o arca de subir E as a pé Os anjos tronjos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azuis Agora a minha história é um denso algoritmo Que vende e venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais Primavera árabe E logo o horror Querer que o mundo acabe sendo Sombras do amor Ah, morena bela Estás aqui Sem pele Tela a tela Estamos aí Um poste mil poderá matar Que é que pode ser salvação Que nuvem se nem espaço há Nem tempo, nem sim, nem não Mas há poemas como jamais Ou como algum poeta sonhou Nos tempos em que havia tempos atrás E eu vou, porque não, eu vou, porque não, eu vou A poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita Lee A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Verde da São João Você não conhece mim Você nunca conhece mim Você nunca conhece mim Você nunca conhece mim Você nunca conhece mim Eu me sinto tão soltão A roda que está sepando lentamente Não há nada que você pode mostrar Show me from behind the wall 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 Láia, pra estaia, sabatina, de maria Láia Know you, that you'll never get to know me You don't know me at all Que salvário de Curitiba! Eu fiz uma música chamada A Outra Banda da Terra No último disco que eu fiz com eles Que se chamava... Ei, me esqueci o nome do disco, tá vendo a idade? É uma coisa aqui Uns, o disco que se chamava Uns E eu botei o nome A Outra Banda da Terra Porque era uma homenagem à turma que tocava comigo E eu vou cantar ela aqui agora porque Ela tem uma coisa importantíssima, entre outras Que é o fato de eu ter decidido Pronunciar os R's da primeira estrofa Todos retroflexamente Ou seja, é um R que naquela época Se pensava que estava em vez de desaparecer E que era minoritário no Brasil Hoje ele não só está imensamente presente na televisão Na internet No Youtube E entre políticos e analistas E pessoas que dão entrevistas E pessoas que explicam coisas E que falam com um certo esforço Além de estar presente assim Além de estar presente assim A gente viu que é muito mais Quase dominante no território nacional E eu não quero falar demais Não deixou o saco de vocês Não ficava bom demais o show Mas tem história maravilhosa E aí eu disse Eu... 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 Eu estava com saudade de Curitiba Eu... 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 É muito, muita coisa, não dá nem para explicar. É muito importante para mim, velho. Amar, dar tudo, não ter medo, tocar, cantar, no mundo, pôr o dedo, no lar, lugar, ligar, gente, lançar, sentido. Outra banda da guerra, meia do ar. Serra, barra, nunca manda até outra. E não erra quem anda. Nessa terra, barra, macho, fruta, sudo, arassar. Falar verdade, ter vontade, tomar. Apenas a matéria fina era tão fina. E éramos olhadas nos detalhes da retina. A carolina, cristalina e heresina. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tudo desce a mão pequenina. E que és um homem lindo e que se agarras fina. Do menino infeliz não se nos ilumina. Não é tão bom pra tudo, a que será que se destina? Apenas a matéria fina era tão fina. E éramos olhadas nos detalhes da retina. A carolina, cristalina e heresina. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tudo desce a mão pequenina. E que és um homem lindo e que se agarras fina. Do menino infeliz não se agarras fina. Apenas a matéria fina era tão fina. E éramos olhadas nos detalhes da retina. A carolina, cristalina e heresina. Apenas a matéria fina eraurrection. Apenas nasc Broadway. úr, hmmm a matéria fina era móvel. Apenas a matéria fina era Опầy� 47. C weightiomdovovovovovovovovov. SemONooionamente a matéria. Os dormres ficamperaj çalando assim. É complexo Gosto de ficar pra o sol no brilhãozinho De guardar minha chupa De estar perto de você Entra no mar Um filhote de leão Raio da manhã Arrastando meu olhar Com o rio Interadidas Aconteceram de animais Fintas cassete Uma epométrica Com os restos de ramada Lá fora o mundo A intensidade doce Para lembrar a emoção Pura invenção Dança da moda A dança como é foda Pai um instrumento Entrei no antigo Diz que quando chegarem daqui Que eu toque muito bom Entrei que a influência dos jazz Eu sei que é assim Baby 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 Eu sei que é assim Você Você Precisa tomar um sorvete Na manchonete Tantar com a gente Viver mais perto Baby 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 Eu amo Eu amo Ela é Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Calor que provoca arrepio Toma esta canção com um beijo Menino do rio Calor que provoca arrepio Dragão tomado do braço Calçando o corpo aberto no espaço Corazão Eterno verde Adoro ver-te Menino madir Pesão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te Mansidão Luminosa paz Minha voz E aquela estrela Vasto chão Sensação feliz Ser galinho lá Sentir Deixa eu cantar Que é tu Me cantar Pra me cantar Pra me cantar Qualquer coisa que me sonhar Eu me danço cantar Para mim Oh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.